Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Sbroline do canal Eu Quero um Bonsai. Canal destinado a bonsai para iniciantes. Então se você está começando, se você tem muita dúvida, que é o teu lugar. Então hoje eu queria falar no vídeo de hoje sobre poda de copa, mas na verdade não exatamente uma poda de manutenção. Eu quero falar de uma poda de seleção de galhos. Como que você vai pensar na seleção de galhos para você começar a melhorar a qualidade da tua planta? Então a formação da copa no bonsai não é só deixar um monte de galho lá e encher a copa de galho. Cada galho ele tem que ter um sentido, né? Então eu vou trazer para vocês uma imagem aí que o editor vai colocar para a gente começar a nossa discussão e esse vídeo é um vídeo bem teórico, tá bom? Eu vou trazer quanto? Eu vou trazer uma imagem e a gente vai falar sobre teoria, que eu acho extremamente importante. Se você quer melhorar a tua técnica ou se você quer aprender, você precisa de teoria, tá? Então já tá aparecendo a imagem para vocês dessa planta, né? Uma árvore na natureza e aí a gente tem alguns galhos que, alguns galhos que estão pintados em vermelho e outros que estão em marrom, tá? Numerados aí de 1 a 7. Lembrando que bonsai é uma representação das árvores na natureza, né? Só que com o toque de mágica do ser humano, né? Então a gente tenta imitar as árvores na natureza, mas a gente também põe a nossa ideia de árvore perfeita também nas nossas plantas. Então vamos conversar aí sobre esses galhos aí numerados a partir do primeiro. Galho, o número 1. O número 1 é um galho que sai do ramo principal, né? E ele sai desse ramo principal e ele cresce do lado do ramo principal, direto para cima, tá? Esse é um tipo de galho que a gente não quer. A gente quer que o ramo seja como principal da planta, né? Esse galho, esse que é mais grosso, né? Que sai ali do chão, que é mais grosso e ele vai afinando, né? A gente quer que ele seja o principal. Então aquele galho número 1, que ele brota e ele sobe reto para cima, né? Do lado do galho principal, nós fazemos o corte dele. Então esse galho é um galho que não faz parte da nossa composição, né? Na seleção de galhos nós retiramos esse galho. Vamos lá para o número 2. O galho número 2 é um galho que sai, né? De um ramo que está numa posição legal, mas ele é um galho que sai, né? Horizontalmente e desce, né? Então, na teoria, não é muito legal um galho que cresce para baixo, né? Os galhos eles têm fototropismo positivo, então geralmente eles crescem, né? Eles nascem na lateral, mas eles procuram o sol. Então geralmente eles crescem para cima, né? Eles vão procurar o sol. E esse galho ele desculpa muito da nossa copa, então nós retiramos ali o número 2. O número 3, né? Ele tem um problema que ele está competindo com outro galho, tá vendo? Que a gente tem um galho ali mais grosso em cima e o 3 ele cresce no mesmo sentido praticamente junto, né? Então, nós retiramos o galho número 3 porque a gente já tem um praticamente no mesmo lugar crescendo ali, né? Então, dois galhos praticamente no mesmo lugar a gente retira. O galho número 4, ó, o galho número 4 às vezes as pessoas, elas me perguntam assim, pô, mas ele está numa posição até que legal. Tudo bem, mas olha a grossura dele, né? Ele é muito mais grosso do que o primeiro galho ali de baixo, né? Então a gente retira ele pela grossura, pelo calibre dele. Ele vai destoar muito ali naquela posição. O galho número 5, tá vendo o galho número 5? Como que ele é ali, ó? Ele está crescendo no meio de um galho ali, no meio de um patamar e ele cresce reto para cima, né? Isso não é agradável também. É legal que no patamar os brotos eles cresçam para a lateral, né? Eles cresçam para a lateral e se inclinem para cima, né? Para ficar um patamar bonito. Galho 6. O galho 6, o galho 6, ele está pedindo para ser retirado porque ele está quase no mesmo lugar de outro galho, né? E ele cresce reto para a lateral. Então, nessa imagem aqui, quando a pessoa fez o desenho, ela não considerava o galho 6 como o primeiro galho. Então, ele está querendo dizer, nessa imagem, a posição dele até é legal. Tipo, se a gente tira aquele galho de cima ali, do galho 6, ele ficaria um primeiro galho até interessante. Mas, o que ele está querendo dizer nessa imagem aqui, a gente tem que entender, né? A teoria por trás do bonsai, é que o que ele quer é que você retire brotos ladrões, né? Sempre vai existir a saída de brotos no tronco. Então, se você já tem uma seleção de galhos mais refinados, os brotos você sempre vai retirar. É natural isso, tá? E aí, o 7, para finalizar essa aula de seleção de galhos, ele é mais ou menos o que eu falei do 6, mas não no crescimento no tronco, né? E o crescimento em volta da planta. Os brotos que vão sair ao lado do bonsai, né? Ou aquela erva daninha que cresce ali em volta do bonsai, são plantas que vão roubar a energia do bonsai, né? Elas vão se alimentar daquele substrato que está ali. Então, é interessante que você retire esses brotos novos. E até brotos que saem das plantas, né? Por exemplo, a pitangueira. A pitangueira, ela emite brotos ali na base dela. Então, esses brotos é interessante você retirar também, porque ele vai fugir da conicidade, ele vai fugir da parte teórica, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês sobre seleção de galhos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho para quando eu publicar esse vídeo aí vocês assistirem. Lembrando vocês que esse canal tem um compromisso com você de publicar vídeo toda quarta-feira ao meio-dia, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo com mais Eu Quero Um Bom Saúde!